Estou aqui no complexo de delegacias, em frente à Delegacia de Investigação de Homicídios. Dois crimes solucionados agora pela delegada doutora Marcela Orsay, que daqui a pouquinho a gente já vai conversar detalhes sobre esse crime. O primeiro, realmente, que o sogro matou o genro, segundo ele, porque ele não aceitava que a filha estava sofrendo muitas brigas com relação ao relacionamento de dois anos, então ele decidiu matar esse genro. Mas ele tem várias passagens desse sogro, então não é nenhum tipo de justiça, porque a filha, inclusive, está do lado do marido que morreu. E o outro caso vem aí de um traficante que estava vendendo drogas já há algum tempo ali, e isso aqui era para duas facções rivais. Ele acabou perdendo a vida, porque o comprador não gostou que ele teria infringido a lei do crime. Não gostou que está vendendo para uma facção, depois vende para a facção rival, e que isso, na lei dele, está incorreto. Então decidiu matar. São dois casos realmente fortes de repercussão, de tantos que acontecem aqui, que a gente falei de vários, porque eles têm pilhas de investigação. E cada vez que a gente vem aqui para falar com vocês sobre uma descoberta, uma prisão, é mostrar o trabalho da polícia ser rápido, como esse crime de agora que teve dois dias. Mas esse aí ainda estava um mistério, porque é o seguinte, um homem foi assassinado e ele era casado. Aí depois descobriram que quem matou foi o sogro. E aí, doutora Marcela, isso não atenua os fatos dele achar que estava defendendo a filha de brigas, porque ele tem histórico de crime também. Sim, ele tem várias passagens por roubo, por furto. A própria filha, que seria agredida, nos alegou que as brigas eram rotineiras entre o casal e ela contava para o pai. E o pai não gostava dessa situação e decidiu que o genro deveria morrer. E foi lá, ele foi o piloto da motocicleta, segundo testemunhas oculares, mostrou o executor, falou, aquele ali é o Gabriel. O executor desceu e desferiu os disparos. E esse Gabriel, de 20 anos, casado então com a filha desse rapaz, desse autor, ele não tinha passagens ou tinha? Como que era esse histórico de relacionamento? Tinha um histórico criminal por roubo, mas por violência doméstica, não.